Domingo na Praça dos Pioneiros acontece a Marcha pela Vida. Gostei do nome, hein? O movimento reúne pessoas com o propósito de celebrar e declarar que a vida é um dom divino e um bem precioso. A concentração será de 8h30 da manhã. O Ivan faz o convite para domingo. Me conta isso! Dica lá, Ivan! Ô, Nico, você sabe que eu gosto é do detalhe, né, meu amigo? Então eu te faço uma pergunta. Você sabia que no dia 8 de outubro é comemorado o dia do nascituro? Mas o que significa isso, Ivan? É uma data comemorativa para celebrar a formação daquele que ainda está para nascer. A vida daquele que ainda vem ao mundo, Nico Médio. E por isso, no dia 8 de outubro, vai acontecer aqui em Governador Valadares uma Marcha pela Vida. Eu estou aqui com a Cássia Braga, que é da comissão organizadora do evento, não é isso? E vai falar para a gente logo de cara qual que é o objetivo dessa Marcha pela Vida. O nome é bem intuitivo, mas detalha para a gente. Boa tarde, seja bem-vinda ao Balanjo Geral. Boa tarde. É manifestar e celebrar o dom da vida desde a concepção até a sua morte natural. E por que é importante as pessoas participarem dessa Marcha pela Vida? Para a gente conseguir mostrar para todas as pessoas o quanto a vida é importante, o quanto o dom da vida é importante para nós. A concentração vai ser onde, de onde para onde e quais ações serão realizadas ali naquele meio? Vai iniciar na Praça dos Pioneiros. Nós iremos até a Praça Serra Lima e voltaremos para a Praça dos Pioneiros, onde nós ali teremos brincadeiras, diversões para as crianças, algodão doce, momentos de oração, louvor para celebrar esse dia. Convida todo mundo para participar, então? Convido você e toda a sua família para estar conosco no dia 8, às 8h30, na Praça dos Pioneiros, para celebrar conosco o dom da vida. Legal. Muito obrigado pela participação aqui no Balanjo Geral. E tem mais um último detalhe, viu, Nico? Eu estava conversando aqui com a Cássia. Ela disse que seria interessante se todo mundo fosse de blusa branca. Então, quem tiver interesse em ir, domingo, 8h30, concentração na Praça dos Pioneiros, é a Marcha pela Vida, Nicomédi. Aqui, de Governador Baladares, Ivan Duarte, para o Balanjo Geral. Boa, Ivan! Marcha pela Vida! Estamos juntos nessa aí, com certeza!